O título é o Fizzle, falando outras línguas. Então, a ideia aqui é passar um pouco de como é a nossa experiência, o que isso traz de importância na questão das traduções do Fizzle, que a gente faz a tradução do site, mas também em outras situações. Então, eu sou o Daniel, tem a Patrícia e o Marcos. Então, a gente vai começar falando aqui. Eu vou perguntar aqui para a Patrícia o que motivou ela a participar, a fazer na tradução. E daí a gente continua aqui. Obrigada. Boa noite. Então, acho que a coisa mais interessante sobre a minha participação nisso é que eu não sou nada da área da tecnologia. Eu, na verdade, pouco sabia sobre software livre, até que eu conheci isso em um evento de tecnologia de São Paulo, a Campus Party. E, de lá para cá, eu nunca mais me afastei. E, quando o pessoal soube que eu tinha o conhecimento do italiano, eles me convidaram para fazer o site em italiano. E eu me lembro que, na época, eu disse, não, eu não sei fazer isso. Não, mas vai lá, faz, porque todo mundo é voluntário, quem sabe fica bacana. E cinco anos se passaram. E é uma maneira que eu tenho de ter contato com a tecnologia. Eu aprendi muitas coisas sobre software livre através disso. E participo, e mudou também o meu uso de tecnologia no trabalho, no dia a dia. Então, a minha motivação é essa. Estar sempre perto da cultura do software livre, da minha maneira, e de poder desenvolver mais o meu trabalho com a língua, conhecer melhor ela. É muito desafiador fazer versões em uma língua de um assunto que a gente não domina. Porque, às vezes, eu leio textos que têm expressões que eu nem sei o que são. E eu me obrigo a traduzir, porque, se eu souber o que é, eu consigo fazer uma versão em italiano melhor. E aí vai ampliando o meu leque de conhecimento sobre a tecnologia. Então, acho que a minha motivação, basicamente, é essa. Vou passar para o Marcos também, fazer o depoimento inicial dele. Bom, meu nome é Marcos. Eu sou da área da informática. Então, pelo menos esse problema de não entender os assuntos, eu não tenho. E eu escolhi como língua para traduzir o site o Esperanto. Que não é uma língua muito comum, como eu imagino que vocês até se surpreendam. Mas eu acho que é bastante importante, como parte da democratização do conhecimento, não só pegar e, ah, o importante é o inglês e deixa para lá, ou para ser bem rude, que se foda os outros. Eu acho bem interessante ter um grande leque de opções de idiomas em software, em sites, no site do Fizzly. E o Esperanto é uma língua construída, planejada, para ser de aprendizado relativamente rápido. Não é mágica, mas é mais fácil do que as outras línguas. Então, e também, até como eu entendo que as outras pessoas, assim, não... Ah, para que eu vou aprender Esperanto e tal? Olha, existem softwares muito traduzidos em Esperanto. Eu uso o Firefox, o várias distribuições Linux, o 7-Zip, eu uso o GVin, o VI. Acho que o LibreOffice também está em Esperanto. Já usei. E o site do Fizzly. Então, não é um... Colocar em uso a língua, eu acho uma coisa importante e que também acrescenta muito o meu conhecimento de tradução, de idiomas, de versões, porque a gente tem que fazer uma versão, muitas vezes, o termo correto não seria nem tradução, seria a versão. E tem me ajudado bastante a entender melhor como é que funciona esse... como é que funciona o projeto, o processo de verter em outro idioma, a mesma coisa que está escrita naquele original, sem mudar o sentido, mas também sem ficar aquela coisa robótica, estranha. E, para mim, tem sido bem interessante ao longo de alguns anos. Às vezes me falta tempo de traduzir todas as páginas, mas eu acabo conhecendo bastante coisa e também trazendo pessoas para... integrando as duas comunidades do Esperanto e do Software Livre, que eu acho que tem muito em comum na questão de democratizar informação e conhecimento entre as pessoas de diversas partes do mundo. Era isso. Bom, eu faço parte da equipe do inglês, então, é uma equipe um pouco maior, acho que, até pela facilidade que a gente tem do dia a dia na tecnologia. O que me motivou a participar da equipe, eu já participo da equipe de tradução do sistema operacional Debian, e quando surgiu a oportunidade na lista de sócios da SCL, eu falei, por que não ajudar com isso também no FISL? Então, a gente, quando vai para fora do Brasil, a gente se sente, às vezes, mal, porque a gente não entende o que está escrito, só porque a maioria das placas é na língua nativa. E é para poder também que o visitante nosso aqui, porque é um fórum internacional, então, ele possa se sentir bem aqui, então, há nada melhor do que a gente ter essas opções de língua. Então, foi um desafio, até porque não sou fluente em inglês, mas a gente se vira para tentar fazer o melhor para as pessoas. Então, também aproveitando aqui, queria perguntar para a Patrícia o que mudou para ela depois que ela entrou nessa equipe, fazendo esse tipo de trabalho. Então, como eu disse antes, eu comecei traduzindo o site do FISL mais por aventura, porque o pessoal, me lembro que eles disseram bem claro, isso é só voluntário, ninguém vai te cobrar uma profissionalização. Mas, quando a gente começa a fazer um trabalho recorrente, a profissionalização acaba sendo inevitável, pelo menos para mim. E, a cada ano, eu procurava fazer isso de uma forma melhor. E o que mais me incomodou ao longo desses cinco anos é que, todo ano, a gente começa do zero. Os textos, principalmente a parte fixa do site, que são os botões, os menus, eles sofrem atualizações, mas a base do texto é sempre a mesma. O FISL tem sempre o mesmo conceito. Sobre o FISL tem o mesmo conceito. A página que fala de Porto Alegre é sempre aquela. Então, por que todo ano eu tenho que traduzir do zero? E manter só no site aquilo online não é seguro, porque teve alguns anos que o site saía do ar para entrar o próximo, ou eu tenho que estar indo lá copiar, enfim. N coisas difíceis. E aí, eu comecei a buscar uma alternativa de fazer isso de uma maneira mais profissional. E foi, então, que eu descobri as CAT Tools. E CAT Tool é uma ferramenta de tradução que gera memória e é usada pelos tradutores profissionais. Eu pensei, olha, tem aqui uma oportunidade de me profissionalizar. E, nessa pesquisa, eu descobri que tem uma dessas ferramentas que é software livre, que é o Omega T, que tem uma super comunidade no Brasil, tem vídeos ilustrativos, a mulher explica tudinho lá, tem o site. E o que mais me motivou é que ela fala para pessoas como eu, que eu sempre brinco que eu não sou nerd, eu sou aspirante a nerd. E eu estou aspirando há anos e eu nunca chego lá. E ela fala numa linguagem que eu compreendo. Aí eu pego um programa totalmente estranho para mim, consigo instalar ele sozinha, consigo fazer funcionar, e ele faz o meu trabalho render, gera memória de tradução, e a qualidade da tradução desse ano está muito melhor. Os textos são mais bem colocados. E aí isso foi crescendo, foi crescendo, as pessoas perceberam o que eu faço e acabou virando mesmo um trabalho para mim. Eu lancei há 12 dias atrás a minha pequena empresa, que se chama Atraversiamo, e eu estou dando aulas de italiano e fazendo pequenas traduções e versões. E começou no Fisli. Então, acho que a gente se dedica a um trabalho voluntário e ele te dá um retorno sempre. Se alguém quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, ela tem tudo a respeito na internet. Eu também me disponho a explicar, não tecnicamente falando, usuariamente falando. Isso é muito importante, também ter essas facilidades. Vamos ver o que o Marcos pode falar para a gente. Bom, uma coisa bem clara que mudou, que me chamou a atenção, que foi já no primeiro ano da tradução do Fisli para Esperanto, já vinha as pessoas me perguntar, então é tu, eu não sei o quê, eu sempre ouvi falar, mas não sabia que tinha alguém aqui perto que falava e tal, eu sempre quis aprender. ou até ouvi falar que vem um palestrante dos Estados Unidos lá que fala, Esperanto, ou que vem. Então, aumentou a rede de contatos, de gente que a gente nem esperava e quando vê, o pessoal aparece, que estava assim, ah, um tempo atrás eu achei legal a ideia, mas não tive tempo de me dedicar. Então, sempre a gente acaba conhecendo mais um pessoal e tal, e até um, pena que ele não pôde vir hoje aqui, um colega meu, ele começou a aprender, ele estava já interessado, viu e começou a se dedicar bastante à comunidade do Esperanto que é em Porto Alegre e virou um membro bastante ativo, e até ativo mais que eu. Eu continuo aqui na minha tradução tranquila, no texto, e também comecei a conhecer bem mais como é que funciona o Fisli, que era um evento distante, para mim, que eu, ah, fico aqui em Porto Alegre, mas sei lá como é que funciona, de vez em quando eu vim e tal, daí eu, por que eu não participo mais e tal? Pô, legal um jeito de participar, o que eu posso fazer? Traduzir o site, esse é um negócio legal, então tem sido bem, bem interessante para mim, na questão de conhecer outras pessoas, e melhorar meu conhecimento da língua, e divulgar uma ideia que eu acho interessante para as pessoas conhecerem, numa comunidade que eu acho que vai ser bem receptiva, que acho que tem tudo a ver com a democracia de software de código aberto, e de uma língua de código aberto, que não tem dono, que tu pode aprender e fazer parte da comunidade de base, de igual para igual com os outros, não é aquela coisa de, ah, superior, inferior, o falante nativo, e o que aprendeu depois, que sempre fala meio errado, então isso eu acho um negócio bem legal, esperando que tu fica mais da igual para igual, tu consegue mais dominar a língua e tal, e por isso eu quis contribuir com o site, tem me trazido bons frutos aí, ao longo desses anos, que eu tenho mantido o site em Esperanto. Até gostaria bastante de traduzir um pouco para inglês, só falta tempo, porque é um negócio que toma tempo fazer um artigo bem pensado, e a gente está sempre revisando, encontrando alguns erros, mas se eu tivesse tempo, traduziria também para inglês, não me arriscaria em italiano, de maneira nenhuma, porque eu não sei italiano, e também em espanhol, também não me arriscaria, porque temos um excelente tradutor de espanhol, que traduz muito eficientemente, muito rápido também, então não tenho essa necessidade, mas se eu pudesse, eu colaboraria até mais quanto a isso. É, eu, depois que eu comecei a fazer essas traduções, o meu nível de conhecimento aumentou bastante, e não só da língua também, às vezes você traduz, traduz não faz a versão, no caso correto, você acaba lendo coisas que você não, principalmente eu da área técnica, não costumo ficar lendo, então às vezes você acaba entrando num conhecimento ali que você nem imaginava que um dia ia ter, então você acaba tendo um desafio diferente. Então é uma experiência que eu gostei, e que eu não pretendo deixar de fazer por tão cedo. Patrícia, você tem alguma coisa para falar para a gente? E depois rola todo um trabalho de equipe. Algumas línguas têm mais de um colaborador, como o inglês, outras têm apenas um, como no caso do Marcos, que faz o Esperanto, e eu que faço o italiano. E é um trabalho solitário, acompanhado, se dá para se dizer assim, porque a gente tem um grupo, que é dos tradutores, e a gente começa a se falar meses antes do evento, e trocar dificuldades. Outra coisa bacana, quando eu comecei a fazer as traduções, eu jamais tinha mexido na estrutura de um site. A gente não só traduz, como já sobe a notícia ali. É muito autônomo, sabe? É ser viral, vai lá e faz. E no primeiro ano, eu ficava super insegura, porque eu dizia, tá, mas a tradução eu faço, e agora? E aí eu mandava as perguntas cheias de questões não técnicas, e o pessoal tem a paciência de explicar, de devolver, e a gente vai criando conhecimento e gerando uma amizade bacana. É a primeira vez que a gente senta para falar sobre isso, e eu fiquei bastante contente, porque, sabe, eu estou lá na minha casa, quietinha, fazendo aquele trabalho, mas eu sei que todos eles estão nas suas casas também, e a gente está lá se dedicando para que vocês possam ler depois. e sempre o retorno é bacana, se alguém lê em outra língua e quiser dar um feedback, a gente fica também contente com isso, porque é um trabalho que é feito mesmo, ele é voluntário, então a gente não tem um retorno financeiro sobre isso, a gente precisa usar o nosso tempo livre, ou às vezes ir dormir mais tarde. Quando começa a chegar perto do evento, daí aumenta muito a carga de textos, daí não dá mais para acompanhar, porque é dois, três posts por dia de notícia, quem é que consegue traduzir isso, quando a gente tem uma vida normal fora a tradução. E depois as outras coisas que a gente vai passando, por exemplo, essa frase ali que diz, seria o rolo do software livre no futuro de todos nós, e aí em português está de todos, entre parentes, os nós, que a gente faz um jogo de palavras, faz uma brincadeira. Não deu para fazer isso em italiano. Eu tentei, não foi possível, e aí a gente troca essas experiências por e-mail. Mas e naquela língua, será que dá? As coisas se perdem, outras se agregam. Eu tentei fazer uma brincadeira com essa, mandei para um italiano, ele leu e disse, não, isso não tem sentido. Então, não faz a brincadeira, tira isso. E depois alguns conhecimentos, por exemplo, eu fiz a tradução uma vez do texto sobre a bobina de Tesla. Gente, o que foi aquilo? Eu não sabia o que era a Tesla, eu mal sabia o que era uma bobina. e traduzi um texto técnico como aquele, me deu uma trabalheira, e no final eu disse, uau, eu consegui. Aprendi uma série de coisas, e hoje em dia, quando as pessoas estão falando desse assunto, eu posso acompanhá-lo, eu consigo discutir sobre isso. Por outro lado, tem o texto do WSL. Esse aí, todo ano, eu digo que eu vou encarar e vou traduzir, eu nunca traduzo, porque ele é extremamente complexo. Fala muitas coisas difíceis que eu não sei o que significam e não encontro a correspondência das palavras em italiano. Então, essas coisas que a gente vai descobrindo. Depois, outras questões que a gente vai se profissionalizando, como os meninos comentaram agora. A gente sempre fala de tradução. E eu descobri, fazendo o site do Fisli, que a gente não traduz. A gente faz uma versão. Eu só posso fazer uma tradução se eu ler um texto em italiano, que é uma língua que eu estudo, e eu traduzir ela para o português, que é a minha língua mãe. Isso é uma tradução. Inclusive, profissionalmente falando. Quando eu pego um texto da minha língua mãe e eu faço ela na outra língua que eu estudo, é uma versão. Então, você começa a abrir um leque de conhecimento que, sem esse trabalho voluntário, talvez eu não teria acesso a ele. Enfim, e por aí vai. A gente todo ano promete se encontrar e esse ano rolou. E gera todo esse conhecimento. E acho que agora eu já não estou dizendo mais nada com nada. Ele disse, vai falando que a gente está se divertindo. Então, esse é o... Ah, o Workshop SL. Aliás, o tradutor do espanhol, aquele cara, eu ainda não conheço ele pessoalmente. Ele é mágico, porque o texto entra no ar e ele traduz. Ele entra no ar e ele traduz. É muito rápido. Ninguém consegue acompanhar a velocidade dele. Ou ele tem alguma técnica que a gente não conhece, ou ele não faz mais nada da vida. Então, esse texto é um desafio que eu ainda não superei. Pretendo superá-lo em breve. E esse ano, aqui na feira, passeando, eu descobri um stand que tem ali, que tem dois italianos. Tem um italiano e um argentino que fala italiano. E daí eles comentando, nós ficamos tão contentes que tem a versão do site em italiano. E eu, sério? Vocês ficaram contentes? Sou eu que traduz? E tudo mais. E houve uma troca super bacana. E eu ainda brinquei com eles. Eu pensei que só eu lesse o texto em italiano. Fico contente de saber que tem outras pessoas que também lêem o site em italiano. Enfim, acho que a gente podia, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, se não abrir para perguntas. É, foi o que a Patrícia falou. A parte de você trabalhar em equipe, ainda mais as pessoas que são de tecnologia, a gente não tem muito... A nossa equipe é a gente e o nosso computador. Então, trabalhar com outras pessoas, mesmo que virtualmente, ajuda bastante. Então, é um desafio também para quem quiser um dia trabalhar. Lembrou a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para os outros aqui, depois eu também vou responder. Se vocês usam, vocês acham que é útil tradução automática para ajudar no trabalho ou se mais atrapalha do que ajuda? Eu confesso que, às vezes, eu dou uma procurada, eu não estou com o dicionário, às vezes, na mão, porque tem algumas palavras que a gente não sabe. Então, eu dou uma olhada, mas eu nunca dou uma copy-cola que traduz lá. Eu sempre procuro entender o contexto certinho para ver se... Porque tem muito erro. Então, você não dá para simplesmente copiar e colar o que está lá, mas ajuda bastante. Às vezes, quando um texto é muito longo e você tem que fazer meio rápido, então, ajuda bastante para você poder fazer ele e depois só revisar o contexto mesmo. Não sei. Eu acho que a tradução automática tem que ser usada com parcimônia. Porque se você pegar um parágrafo inteiro e jogar no Google Translator, não, não vai dar. Ele vai te dizer coisas descabidas ou ele vai trocar o sentido. Mas se você pegar pequenos trechos do texto e jogar no Google para que ele te dê opções de palavras que, na hora, você não lembre, ou mesmo verificar como poderia ficar essa palavra dita de tal forma, aí é bacana. Você pega pequenos trechos, jamais uma frase inteira, jamais um parágrafo, muito menos um documento, porque não tem como. E aí você vai fazendo os ajustes de acordo. Uma coisa que eu faço muito também, principalmente por ser um assunto que eu conheço de curiosa e de estar com a galera do software livre desde 2010, mas eu não tenho conhecimento específico, eu nunca me animei a estudar sobre isso, eu busco o sitezinho italiano sobre software livre. Mas como é que eles dizem isso? Como é que eles dizem aquilo? E essa expressão? Por exemplo, tem botões fixos que é eu vou no Fizzle. Como é que o pessoal usa no sitezinho italiano eu vou? Porque às vezes a gente só faz a tradução, mas não é assim que as pessoas usam. Pode ter uma gíria, pode ter um modo de dizer mais bacana ou mais jovial. Então, além da tradução automática, fazer essa pesquisa rápida em sites similares. E as CAT Tools dão uma agilizada no trabalho porque elas geram a memória de tradução. Então, depois que eu traduzi dois, três textos sobre o assunto, ele começa a me oferecer, ele diz assim para mim, tem a página na internet, se você quiser colocar ali, que é uma comunidade bem interessante. Ele começa a te mostrar sentenças por inteiro. Ele diz assim, você já traduziu esse pedaço. Ele não diz, eu sou um usuário final, então eu sempre acho que o computador está falando comigo. Então, aparece ali a opção. E aí, se ela é exatamente igual, é a mesma sentença que eu já traduzi em outro momento, eu posso aproveitá-la por inteiro. Ou então, eu uso só alguma palavra. É esse mesmo. Então, foi ali nesse site que eu descobri tudo o que eu precisava para usar essa ferramenta. Ela é bem, eu achei até bem simples em se tratando de programas profissionais. A maioria das CAT Tools são pagas. Tem mais duas gratuitas e a única livre que eu encontrei foi essa. Tem uma página no Facebook do Ômega T Brasil. Tem também dos outros países. E tem vários vídeos no YouTube ensinando a usar. E aí, essa memória de tradução que gera organiza e facilita o trabalho. E aí, eu comecei a descobrir um caminho profissional usando essa ferramenta. Bom, eu concordo ali. Dá para usar um pouco ferramentas de tradução automática, mas é um ponto de partida. Quando você quer ver como poderia ser tal frase, ter uma ideia que não tem bem na hora. O Google Translate tem tradução para o Esperanto, então dá para usar. mas, olha, é só para ter uma ideia mesmo, porque não serve para aprender muita coisa. Vem muita coisa errada. Às vezes a gente vê que o Google, ele passa... Eu não usei essa ferramenta que ela indicou ainda. Estava até pensando em começar a usar. Às vezes tu vê que o Google passa para o inglês e perde um monte de informação de concordância que tinha na frase, que estava muito claro em português. E se ele vai traduzir, ele pega e joga tudo aquilo fora aquela concordância de plural, feminino. Para isso, não precisaria para o Esperanto feminino. Mas ele joga fora aquilo que estava óbvio e gera uma misturada de palavras em inglês que quando tu traduzes para um outro idioma perde mais um pouco de significado. E quando tu chega no final, tem um negócio que tu... Ah, legal, mas eu prefiro digitar tudo de novo e só olhando, porque senão tem que trocar as palavras de ordem e é um horror tradução automática. Então, a gente está um pouquinho longe ainda do mundo que coloca um peixinho no ouvido e ele traduz tudo. Apesar de já terem criado ferramentas que fazem isso, acho que não em formato de peixe, mas deve ser essa qualidade aí que eu já vejo, então serve para ter salvado uma rascada, mas ainda está longe de poder resolver os problemas de comunicação internacional. então usava o Google Translator Toolkit, que faz parte do Google Translate, fica meio escondido o link. Usei um ano ou dois até para fazer algumas memórias de tradução, mas acabei não gostando. Não ajudava muito as memórias, ele não... Ele ajudava aquilo que eu já sabia fazer, que eu podia fazer sozinho, e não ajudava coisas extras. Então, eu desisti, faço geralmente manual, ou consulto Ctrl-C, Ctrl-V na versão anterior do ano passado do Fizzle, ou retrasado, e agora, quem sabe, eu comece a usar esse daí que parece mais completo e mais versátil também para não ter aquela coisa de como é que eu traduzi, eu sei que já escrevi isso um tempo atrás, mas não lembro como é que eu escrevi, não quero fazer um negócio tosco, como é que foi. Uma memória de tradução resolveria isso, seria bem interessante como uma ferramenta profissionalizante, porque não fica aquela coisa tão amadora assim, a gente é amador e tal, mas, como a Patrícia disse, a gente vai melhorando com o tempo, até pode virar profissional e usar umas técnicas um pouquinho mais elaboradas, mais interessantes. Bom, acho que a gente deixar aberto agora um espaço, se alguém tiver alguma pergunta, tiver algum depoimento aí, a gente está com vontade. Eu tenho algumas perguntas, uma é técnica, qual é a tecnologia que é usada para tradução nos conteúdos do FIS, no nosso fero, imagino, e outra, a Patrícia falou de visitar sites da língua original, quer dizer, da língua alvo, para ver algumas coisas como é que são usadas. Tem algumas coisas que vocês combinavam entre vocês, tipo, em italiano eu não vou traduzir em internet, e vocês, ou, sei lá, em Esperanto eu vou deixar a cloud, não vou falar aquela palavra que eu não sei, esse tipo de coisa. Uma das coisas que a gente começou a criar depois de um tempo foi uma tabela compartilhada de termos que se repetem. Então, tem a primeira coluna, principalmente dos botões, o botão eu vou, o botão inscritos, vários botões que tem ali no site do FIS, a data, o local, sabe, toda essa parte que ela é ali, assista ao vivo, vários botões assim, e expressões usadas no site, tem a coluna em português, e daí tem as colunas laterais, as próximas, com as línguas traduzidas. Daí a gente fez combinações, por exemplo, o FIS vai ser sempre maiúsculo, a palavra internet vai ser sempre, e daí na dúvida a gente volta lá naquela planilha compartilhada e olha como é que alguém fez. Então, tem sim isso aí. Essa frase, a internet das coisas e das pessoas, então rolou o e-mail, como é que a gente vai fazer isso, aí voltou a ativar a tabela, às vezes eu fico fazendo assim, aí voltou a tabela e tudo mais, e então tem, tem essa, a primeira pergunta que tu fez eu vou passar para eles porque eu não entendi. Então, para completar, sim, o site é em Noosfero, que curiosamente parece ser uma esperantizada de um termo lá que eu não conhecia, fiquei conhecendo quando eu comecei a traduzir, e o conteúdo dos artigos até a gente traduz diretamente, faz o piloto direto no próprio Noosfero, ele tem editor das páginas, adicionar tradução, tu escolhe qual idioma tu vai inserir e já aparece uma página em branco ali, copia e cola e era isso. até uma coisa que falta no Noosfero ainda são os menus e banners que são, cada ano o pessoal da Colivre faz o esqueleto do site por conta própria e coloca os textos e nisso aí a gente não tem muito acesso, então às vezes o banner lá ficou um negócio errado, aí demora um tempinho para traduzir, isso já aconteceu ali com o italiano e também já aconteceu em Esperanto e tal, o pessoal vai no Google Translate, o Google Translate diz uma bobagem sem tamanho, eles copiam e colam e fazem os menus, aí a gente vai vendo, mas aquele menu ficou errado ali, ficou tosco, ou então eu queria escrever diferente no corpo da página e tal, mas fora isso, funciona bem legal no Osfero em múltiplos idiomas, tem alguns recursos que dá para melhorar e a combinação de termos e tal, como ela falou é numa tabela que a gente compartilha e eu às vezes até admito ter partido do espanhol às vezes para a minha tradução porque às vezes está mais claro, está mais palatável para alguma ferramenta de tradução automática que já já parte com o espanhol e já fica um pouquinho melhor alguns textos. Aí, por exemplo, ele colocou antes da tradução, tem só as opções de idiomas que a gente não usa ainda porque esse artigo tem tradução em todos os outros, então não tem mais opção de espanhol, inglês, italiano. Sobrou um francês ali, um Deutsch e uma coisa que eu não sei o que é, se eu fosse chutar seria Armênio, mas vai saber que deve ter sido colocado aí só como teste ou deve ter algum Armênio na equipe que eu não conheço. Então, e às vezes também questão de termos, às vezes varia um pouco de uma língua para outra, por exemplo, ele citou Cláudio ali, tem algumas línguas que tenham o costume de traduzir toda a santa palavra, então vai ter que dizer nuvem na língua tal do jeito que você diz nuvem, esperando que seria nubo. Outras têm o costume de traduzir poucas coisas, então pega mais o termo em inglês, então acho que isso varia um pouco de uma língua para outra. Se eu for traduzir em Portugal, tipo português de Portugal, eu acho que eles têm mais o costume de traduzir mouse para rato, essas coisas, enquanto brasileiro tem mais o costume de usar as palavras de inglês, então é uma coisa bem cultural aí, não é nem, nem dá para combinar muito porque varia bastante. e, claro, tem que pesquisar um pouco com o que os outros sites usam, Wikipedia, às vezes tem uma coisa que não se encontra em dicionário, porque é uma coisa muito moderna, mas já tem um artigo na Wikipedia, você vai lá no mesmo artigo e vê como é que o pessoal usou e tal, às vezes até o artigo está bem inicial, mas ajuda para você ter uma ideia do que as outras pessoas estão pensando naquele tema e qual é o vocabulário que está sendo usado no resto do mundo naquele idioma. Era isso. Se quiser completar, eu quero completar só uma... Ele tinha levantado a mão primeiro, os caras, depois aí a gente te chama. Eu fui, como eu disse, eu não tinha nenhum conhecimento de mexer em site, então eu fui jogando as dúvidas e o pessoal foi me dando dicas e o macete que eu achei mais legal que eu aprendi a fazer e eu passei a usar isso em outros trabalhos porque eu sou relações públicas e então trabalho com comunicação. E aí eu tive que fazer atualização de outros sites. Daí tem um botão ali que é o código e eu não entendo nada de código porque qual era a grande dificuldade que eu tinha? Eu traduzia o texto e daí na página em português ele tinha uma aparência. Na página em italiano ele tinha outra aparência. Daí eu comecei a perguntar como é que vocês fazem para manter a aparência? Daí o pessoal começou a me responder de nerd para nerd, tipo, uso o código tal, uso o código tal. Não estou entendendo, não é a minha língua. Até que alguém me deu essa dica. Quando tem o texto todo eu vou lá, dou um control A, copio todo o código. Colo ele na versão traduzida e depois só colo o texto em cima. Ele fica idêntico. E para mim que não entendo nada disso parece mágica. Então eu acho o máximo. Eu já usei muito isso de editar o código e copiar ele direto para garantir a formatação idêntica nos artigos fonte e destino. Mas, apesar de eu já ter usado, eu queria informar que o ctrl C, ctrl V no corpo do artigo e no código formatado está funcionando beleza. Então não precisa mais entrar no código. Então agora eu já estou copiando direto do código mesmo formatado, como se fosse um office, um libre office. e dá para copiar e colar. Ficam as imagens direitinho. Não precisa mais abrir o código, ainda bem. Dá uns três cliques a menos, quatro. E já deve acelerar um pouquinho. Dá para trazer acho que mais um artigo no mesmo dia. do manual. E a gente falou do negócio da formatação. Quando pegava o arquivo do C mesmo, aí, tanto a gente falando de caractéria, a gente pensava que muitos são lindos, falam que a gente aprende a usar uma frase que ele tem que falar de armas, que ele tem que lidar e que ele tem que lidar. E ele, o problema que a gente não era compartilhada, o problema do problema. E só um desde o lado do lado do lado do lado do do e do do Esse Obrigado. Bom, vou começar respondendo sobre se tem demanda para a tradução Esperanto. Parcialmente, a comunidade do Esperanto, eu sempre divulgo entre eles, olha só o site aqui, a gente todo ano traduz e tal, o pessoal lê, às vezes comenta, diz, ah, legal, todo o boletim informativo sempre tem, olha, sei lá, o quinto ano do Físio traduzido em Esperanto, então, para a comunidade interna, sim, é um negócio interessante, talvez profissionalmente, se quisesse obter lucro monetário, talvez não seja muito interessante, eu acho que provavelmente não é, se quer uma resposta, se quer um sincericídio aqui meu, mas, por enquanto eu acho que não, mas é um mercado que teria que ser criado primeiro, se quisesse levar nesse sentido. E a comunidade, e sim, já teve gente que estava, assim, levemente interessada, mas não tinha ideia de como é que funciona isso, talvez viu no Wikipedia ali, English, Espanhol, Esperanto, tudo um depois do outro, assim, na barriga da esquerda, viu, olha, legal, apareceu num lugar, depois apareceu no Físio, aí o pessoal se interessou e realmente teve algumas pessoas que começaram a aprender por causa disso, mas seria mais uma questão de, não de demanda, mas de trabalho em conjunto, simbiose, assim, um ajuda o outro um pouco para os dois crescerem, o software livre no Esperanto e o Esperanto no software livre, não uma questão de, olha, tem uma demanda lá, vou aproveitar e ficar rico, não é bem o caso, é um negócio bem voluntário, assim, um tanto idealista, mas sim, existem pessoas que leem, não sou só eu. Isso eu garanto. Bom, comparando o Esperanto com o Klingon, realmente são duas línguas construídas e tem uma característica bem diferente, que é o Klingon, essa parte artística, assim, de fazer parte do universo da série e tal, que as pessoas curtem, querem entender, mas ela é uma língua bem artística, assim, feita para fazer parte daquele universo, ela foi feita para ser difícil, feita para ser exótica, estranha, e em questão de traduções e tal, existe um número menor do que Esperanto, apesar de quem é fã achar, acho que tem mais gente que fala Klingon do que Esperanto, na prática não, realmente tem mais gente que fala Esperanto do que Klingon, até se for ver por outros meios, assim, tipo Wikipédia e tal, material impresso, realmente não é o caso, mas a diferença do Klingon para o Esperanto é que o Klingon tem essa parte artística, afetiva e tal, e o Esperanto tem um lado muito idealista de só resolver um problema, que é esse problema de línguas difíceis, irregulares, que a gente até curte aprender, mas na hora de falar, quando vai ver, sai, é muito difícil, a gente fica meio abobado falando outra língua, e o Esperanto é aquela língua que quer resolver esse problema, eu não quero parecer abobado quando fala outra língua, eu quero ter domínio sobre ela, entender que se a regra diz tal coisa, eu posso dizer tal coisa, porque eu aprendi, não é aquela coisa de, ah, mas tem uma gíria lá que soa mal, não sei o quê, então, é questão de, acho que atrai principalmente as pessoas que gostam de coisas práticas e eficientes e um pouco mais exatas, assim, e uma língua mais artística, como o Klingon, seria um negócio mais, mais artístico mesmo, mais humano, assim, de criar um universo diferente e tal, fictício e curtir aquela coisa e toda, e o Esperanto ser um negócio mais prático, apesar de, como vocês sabem, mais prático atualmente aprender inglês, eu sei, e concordo, mas tem muito isso do Esperanto, querer uma solução mais prática que, olha, não está legal isso, o tempo que eu gasto estudando cinco anos em inglês estaria falando e esperando se estudasse um ano, por exemplo, então, eu acho que atrai as pessoas que são práticas e gostam de soluções exatas, mesmo que elas não sejam extremamente populares ainda, uma coisa de, para falar um termo em inglês, dos early adopters, aqueles que adotam uma ideia mais cedo que os outros, e eles que podem popularizar aquilo ou não, dependendo do caso. Então, a gente é meio que, eu pelo menos me considero um early adopter do Esperanto, que eu adotei a língua, acho uma ideia legal, um pouco antes dela ser totalmente popular e tal. Bom, respondendo a tua pergunta, talvez eu vá me decepcionar, faz pouco tempo que eu decidi encarar isso de maneira profissional, só que eu tenho com o italiano uma relação de paixão, eu fui estudar porque bati aqui e derreti aqui dentro, então eu comecei a estudar, não parei, depois eu morei dois anos na Itália, já faz mais de dois anos que eu voltei para casa, e essas coisas começaram a surgir. O convite para traduzir o site já foi anterior, antes mesmo de eu viajar. Depois, algumas vezes me chamaram para fazer intérprete, que é o que eu mais gosto de fazer e é o que o mercado paga muito bem. Então, às vezes, um trabalho de intérprete te rende um mês inteiro. As traduções, eu ainda não sobrevivo disso de maneira nenhuma. Não sei quanto tempo vou levar para poder sobreviver disso, se vou conseguir também é uma grande dúvida. Até porque tem a outra questão, que a maioria, o mercado que melhor paga disso é o mercado de traduções juramentadas. E para você ser um tradutor juramentado, não basta você ter conhecimento, diploma, você tem que passar em um concurso público. Teve um concurso na década de 80 e teve outro agora em 2009. E Deus sabe quando vai ter o próximo. Então, se você não é um tradutor juramentado, você fica restrito a uma tradução acadêmica, a uma tradução de matérias, de jornais, coisas assim que têm um mercado menor. Então, no meu caso, é mais a questão de intérprete mesmo que eu gosto e eu dou aulas de italiano. E aqui, sim, tem uma fatia de mercado interessante que está começando a me dar um retorno que está me deixando bem contente. Então, acho que a resposta mais honesta que eu tenho para te dar é que talvez com as traduções mesmo, se eu quiser levar a sério, eu posso me decepcionar. Oscar. Eu queria fazer uma pergunta aqui. E aqui para a tradução. E aqui, com a exentora da Patrícia, a Patrícia falou uma coisa aqui. E todos os idiomas, nosso português, italiano, espanhol, não esperado, sonhamos aqui em cintia negra. E eu aprendi um ensino fundamental e um ensino negra. Então, eu ia saber que o de cada um poder resumir. Enquanto eu tenho um comentário, o Esperanto é assim. O Esperanto é de um fato de o outro. Foi durante a noite da segunda-feira, no final, nós estudamos também da AETF, que já fez algo. A AETF é uma troca de militares, o AETF do Alimão. E aqui, eu disse, só que eu disse lá, que o contato está entendendo. Não tô indo pra nada, hein? Não tô indo pra nada. Obrigado. Obrigado. O lugar tem para todo mundo. Não, mas, na verdade, como a gente faz um trabalho voluntário, quanto mais pessoas colaborarem, melhor é. Essa é a ideia. Não, não, os caras não se preocupem com isso. Quanto a isso, não se preocupe. Se você for até olhar no site, vai ver que tem um monte de páginas que acabou não sendo traduzidas. E não é por má vontade, que às vezes não conseguimos mesmo. Então, por mais que o cara do espanhol lá traduza rápido, também tem coisa que faltou. Então, ele também precisa. Às vezes, ele pode ficar doente, pode precisar de uma ajuda ou uma troca de ideia mesmo para ajudar. Então, não só a você, mas todos que estão aqui também, se quiserem colaborar, toda ajuda ao FIS é sempre bem-vinda, porque, apesar do evento ser um evento excelente, ele é sempre colaborativo. Então, todos que quiserem ajudar sempre estão de porta aberta. É, na lista, na PSL, normalmente na PSL Brasil, para quem não é sócio da ESL também, que é uma lista externa, é feita uma chamada de tradutores, mas, se alguém quiser se antecipar, pode falar com o Gabriel da comunicação, que é ele que faz esse e-mail de campo. Então, se alguém quiser, pode falar com ele, que ele também dá entrada no procedimento para vocês começarem a ajudar também. Então, acho que nós temos mais dois minutos só aqui, pelo prazo, antes que ele bata na gente aqui. A gente queria agradecer as pessoas que estão aqui. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Então, a gente queria agradecer a vocês. E, se alguém tiver vontade de fazer parte do time, a gente agradece. se vocês querem... Então, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado.